Stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando a sua saudade Não tá visualizando a sua saudade Eu tô na cachaça que cê bebe E eu tô na cama que cê deleita Não vai me esquecer e aceita Não vai me esquecer e aceita Você tá toando tão mal, com sua superação digital Stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando, e ainda acaba me ligando E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando a sua saudade Stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando